Amorinhas lindas, segunda parte da nossa pinturinha, estamos pintando essa princesa, projeto do professor Rogério, da portilha de número 13. Se você não adquiriu, corre que ainda dá tempo, adquira a sua nesse contato que tá passando aqui na tela. Fala que você veio pelo canal da Jaque Viana e vem pintar comigo. Vamos continuar? Amoras, vamos pra parte 2, a gente vai continuar aqui com o cabelinho. Tá? Então, a gente vai fazer esse ladinho aqui primeiro. Vamos estar usando as mesmas cores que a gente usou aqui na parte de baixo, que foram preto, marrom e o azul bebê pra iluminar, tá? Então, a gente vai começar aí com o pincel 6, tá? Vamos começar com a cor preta, com bastante cuidado aqui, ó, na linha do chapéu. A gente vai fazer esse contorno aqui, ó, puxando pra fora. Tá bom? Aqui, ó, a gente vai fazer aquele esfumado, pegando um pouquinho dessa cor amarela que a gente colocou no fundo. Olha. Vem aqui, ó, próximo do rosto, ó. Olha, observe que eu giro o meu pincel, eu vou fazendo um esfumado, ó. Isso já vai dando textura ao cabelo, tá bom? O cabelo afro é importante você vir dando essa textura. Ó, observe que ficou esse ponto aqui. Esse ponto vai ser quase o meu ponto de luz. Então, o que eu faço? Venho no marrom, ó. Pode jogar por cima do preto, tem problema não. Ó, venho aqui também na bordinha, ó, adicionando. Então, a gente tá fazendo a base do cabelo, ó. Ó, certo? Aí, a gente vai deixar o pincelzinho de lado. Vamos trabalhar com o azul, tá? E a gente, com o pincel filete, com o azul, a gente vai fazer pequenos Cezinhos. Em formato de Cezinhos, ó. Eu pego tinta. Ó, e onde eu vou colocar, gente, principalmente, ó, Cezinhos bem fininhos, ó. Ó, então, eu faço assim, ó. Coloco os C2, coloco um aqui na parte de baixo. Não coloco um, é, muito certinho do lado do outro, não. Eu tenho que ir intercalando. Pra criar a camadinha, ó. Na hora que você coloca, parece que não vai dar certo. Por quê? Porque ele fica, fica um azul um pouco mais intenso. Tá? Não fica muito natural. Aí, depois que seca, você vê que esse azul, ele some um pouco. Ó. Vou vir aqui na borda aqui do cabelo, ó. Dando aquela iluminadinha, tá? Venho com preto, um pouquinho do preto, ó, no pincel filete, ó. E puxo, ó, uns fiozinhos. Não precisa puxar muito. Tá? Porque esse cabelo afro, assim, gente, ele não fica tão definido, tá? Ele não fica esse monte de fiozinho assim, não. Então, tem que... Ele fica mais com a textura de esponjinha mesmo. Ele fica mais armadinho, digamos, né? Aparece, sim, umas pontinhas assim, ó. Mas não pode exagerar pra não ficar demais, tá bom? Depois que secar, se achar que precisa fazer mais iluminação, retocar qualquer detalhe, pode voltar e retocar. Agora, a gente vai passar pro outro lado, tá? Pro outro lado, a gente vai fazer o mesmo processo. Posso tá pegando o pincel maior, por quê? Porque aqui é maior o espaço. Então, vamos lá. A gente começa com a tinta preta. Vou usar o pincel seis. E eu vou começar com a tinta preta aqui, ó, abaixo do chapéu. Por quê? Porque é uma área mais escura. Então, você coloca o preto, ó. Tá? Venho aqui, ó, próximo do rosto, ó. E eu vou, ó, eu passo até um pouquinho no rosto. Pra não ficar aquela linha muito reta, ó. É o esfumado, ó. Tá? Aí, aqui, ó, abaixo do chapéu aqui, ó. Atenção. Faço com o preto, por quê? Porque é uma área mais escura. Tá? Ó, atrás dos ombros. A gente trabalha primeiro as sombras com a cor mais escura, que é o preto, ó. Vou levando o preto aqui pra borda. Ó, e aí, eu posso ir intercalando, ó. Pra dar textura. Um pouco do marrom. Um pouco do preto. Lembrando que tem que preencher bem a trama do tecido. Tá? Aqui nessa borda aqui, gente, ó. Eu vou colocar mais do marrom, tá? Que essa parte aqui, ela tá aparecendo um pouco mais, essa parte de cima, ó. Ó, deixa tudo muito bem esfumadinho. Certifique de que ficou tudo bem preenchido. Certo? Se quiser, ó, que aqui como é uma área maior, eu posso vir, ó, também com as batidinhas, com algumas batidinhas, assim, ó. Com o canto do pincel, ó. Fazendo uma textura com a cor... É... Azul bebê. Ó, não pode ficar muito evidente. Então, é com batidinhas mesmo. Tinta no canto do pincel, só pra quebrar um pouco esse preto, tá? E dar uma texturazinha. E aí, a gente vem com o pincel filete, tá? E com o azul. Com o azul bebê, pode ser cinza, claro. Ó, eu venho com forma de Czinho, ó. Tá? Não precisa fazer muito próximo um do outro, porque senão fica um pouco carregado, ó. Não precisa ser muito alinhadinho, ó. Então, eu faço um mais em cima, outro mais embaixo. Na parte onde aparece mais o marrom, você ilumina um pouquinho mais. Tá? Igual aqui, ó. Próximo do rosto aqui, ó. A gente faz o cachinho. Não é um cachinho, são Czinhos, assim, ó. Bem aleatório. Nossa, gente. Os iguais hoje não tá dando sossego, tá difícil de gravar pra vocês. Fala aí pra mim, incomoda o barulho. Me dá um feedback aí, que se estiver incomodando, eu dou um jeito de, de repente, narrar o vídeo. E aí, eu tiro esse som de fundo, porque... São muitos, né? Gente, como o meu fundo aqui ainda tá úmido ainda, o que que acontece? Esse azul, ele vai dar uma sumidinha, mas tem que tomar cuidado pra não exagerar. Exagerar. Tá? Aí, eu vou usar agora o preto. Pode ser o preto com o marrom também. Pra gente puxar com esse fiozinho aqui, ó. De preferência, com a tinta mais diluidinha, tá? Só pra puxar uns fiozinhos aqui, só pra simular um pouquinho. Porque, geralmente, esse cabelinho fica mais armadinho. Não sobra tanta pontinha, assim. A gente que gosta de pôr, pra dar um charmezinho. Como a gente também não tá fazendo pintura realista, né? A gente aproveita pra... Deixa eu dar uma diluidinha aqui na tinta. Quando a tinta tá mais diluída... Ó, não precisa pegar muita tinta. E você consegue fazer um tracinho mais fininho. Mais delicado. Que dá um charme todo especial, tá? Tá? Aí, qualquer coisa, volta, retoca algum detalhe que achar que precisa ser retocado. Tá certo? Então, é esse o cabelo. Aqui, ó, eu vou retocar novamente, porque o meu preto, ele deu uma sumidinha, tá? Gente, vamos tá fazendo um chapéu agora, tá? É, vamos fazer essa parte aqui primeiro. Por quê? Porque a gente acabou de fazer o cabelo ali, pra não correr o risco de manchar no preto e dar tempo de secar. Eu tô bem próximo da janela aqui, tá bem quente, então, eu acho que vai secar rápido. Ó. Venho preenchendo com o amarelo canário. Bastante tinta, tá? Pra preencher bem a trama do tecido, ó. Ó. Próximo da flor aqui, eu vou deixar um pouquinho de espaço de tecido e eu vou colocar a cor mostarda, tá? Ó, coloco mostarda, puxo, né, em direção ao amarelo. Venho aqui também, ó, com mostarda desse outro lado, ó. E jogo para o centro, ó. Abaixo da faixa, eu coloco um pouco de mostarda. Limpo o pincel e venho com siena. Tá? Com a isca de siena, eu já volto aqui, ó. Abaixo dessa aba aqui, ó. Dando aquela escurecida, porque essa área aqui eu preciso mais escura. Né? Venho, ó, com siena. Próximo da flor, ó, coloco, esfumo, puxando. Vou escurecer aqui no cantinho também um pouquinho. Lavo o meu pincel, vou pegar um pouco do branco. E eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui de cima, ó. Olha. Movimento bem o meu pincel. E eu vou colocar um ponto de luz aqui, ó. Tá? Com a sujeirinha, eu posso vir cá, ó. Na lateral da aba. Tá? Já vou subir fazendo o preenchimento aqui, ó. Depois eu preencho a faixa lá, tá? Eu teria que fazer essa faixinha primeiro, gente. Por quê? Porque ela tá por baixo. Mas dá pra mim fazer, se eu tiver cuidado, dá pra fazer, tá? Ó, vou trabalhando aqui a trama do tecido. Tá? Subindo. A aba do chapéu aqui, ó. Ela vai ficar mais clara, por quê? Porque ela tá, né, na frente. Então, ó, o que que eu faço? Eu já jogo um pouco desse branco junto do amarelo canário. Continuo. Deixa eu pegar mais tinta aqui, ó. Ó. Peguei mais tinta. Muito cuidado aqui na parte preta, ó. Passei um pouquinho aqui em cima, mas depois eu vou limpar. Sigo aqui, ó, fazendo a aba. Tá? Aqui tem uma partezinha do chapéu. Deixa eu só dar uma olhada no desenho aqui, gente, ó. Aqui, você tem uma parte que é da faixa e do chapéu. Gente, é do chapéu, tá? Deixa eu colocar um pouquinho. Vou ter que sombrear aqui, ó. Porque essa parte tá por trás. Então, ela vai ficar mais escura. Ó, tudo preenchido. Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o pincel seis. Porque agora a gente vai tá sombreando, tá? Então, eu começo, ó. Vou escurecer essa parte aqui direto com o siena. Ó, eu escureço direto com o siena. Essa aqui de baixo também, ó. Se vocês olharem no desenho, tem até uma linhazinha, ó. Vai ser siena. Ó. Secou, pode voltar e retocar. Aqui, ó, eu vou colocar um pouco do siena. Mas eu vou colocar um siena esfumado, ó. Tá? Agora a gente vai tá pintando a faixa. Pra faixa, eu vou tá usando azul cobalto, pincel seis. Amoras. Eu já falei no início do vídeo, né? Da parte um. Mas não custa repetir, porque... Às vezes, né? A pessoa perde a informação na hora que a gente fala. Seguinte. Essa bonequinha, você sabe que é conteúdo de aportila. Tá? Quem me acompanha viu eu fazendo a divulgação aí. Tá? Então, quem não comprou, gente. Entre em contato. Entra em contato no WhatsApp, que vai tá disponível aí. Que é o WhatsApp do professor Rogério. Que é quem desenha as bonecas e vende as apostilas. Tá? Você compra. Fala que você viu no canal da Jaque Viana. Tá? E aí, você vem acompanhar aqui o passo a passo da pintura. Tá? Vou criar aí uma playlist pra facilitar. Depois que secar aqui, eu vou retocar aqui, que eu acabei borrando aqui um pouquinho. Aí, eu vou retocar. Tá? Eu gosto que seca um pouquinho. Então, eu vou pegar agora o pincel dois. Ó. E vou usar o amarelo ouro. Amarelo ouro e cerâmica. Ó. Amarelo ouro, eu vou fazer com o pincel dois. Esse miolinho aqui, ó. Tá? Preenche com o amarelo ouro. Vem com cerâmica. Ou o caramelo, se você tiver, ó. Vou sombrear essa parte de baixo. Lavo o meu pincel. E eu vou vir com o azul marinho. Tá? Com o azul marinho, pode ser azul petróleo também, tá? Ó, não vai pegar bem porque o azul turquesa que a gente acabou de colocar, ele ainda tá bem molhado. Tá? Mas a parte que eu preciso sombrear é aqui, ó. Aqui. E seguindo aqui também, ó. A aba do chapéu, ó. Eu preciso escurecer um pouco. Então, eu vou adicionar e depois que secar, você vai voltar e vai fazer isso aqui. Porque depois que secar aqui, ó, vai pegar melhor esta sombra, tá? Aí tem que colocar, ó, e tem que esfumar bem. Tá bom? E aí, eu vou pegar aqui o pincel 6. Que eu quero dar uma iluminada ali, ó. Quero iluminar essa parte de cima aqui, ó. Pra mim iluminar, eu vou vir com o branco e com essa parte aqui ainda úmida, ó. Ó, eu coloco um pouquinho de branco, tem que ser pouco. Não chega com ele até lá na ponta. Ó, ele vai se tornar um azul mais claro. Porque eu tô colocando com isso aqui ainda úmido, tá? Então, observe pra você ver. Que quando eu quero claridade assim, ó. Eu faço molhado. Eu chamo de luz molhada. E a sombra ali, eu vou fazer uma sombra seca. Pra cor ficar um pouco mais intensa. Então, a pintura tem muito dessas variações, tá? Então, ó. Agora, com o azul. O azul marinho, ó. Ó, eu vou colocando, ó. Em volta aqui do meu olhinho. Puxo com o pincel de lado, ó. Onde as pétalas encontram uma na outra. A lateralzinha. Eu puxo, ó. Até lá na frente. Tá? Aqui também, ó. Vai ter uma sombra. Então, ó. Eu já marco, ó. Ó. Dou aquela esfumadinha com bastante calma pra não manchar. Puxo até na frente aqui, ó. Divisão de uma pétala na outra. Ó, pego mais tinta. E eu vou fazendo aqui, gente, ó. O mesmo processo, ó. Lembrando que a cor próxima ao meu olhinho da flor deve ficar mais intensa. Tá bom? Aqui, ó. Com um pouquinho de tinta aqui, ó. Eu vou fazer essa borda. Pra que ela se sobressaia a cor do tecido aqui. Tá bom? Fiz isso. E se as florzinhas aqui são bem básicas, todo mundo faz, né? Porque várias bonequinhas têm essa tipo de florzinha. Vou lavar o pincel e a gente vai trabalhar com o branco, tá? De preferência, um branco mais diluído. Se eu tiver muito grosso, você dá uma diluída. Vou pegar a tinta com o canto do pincel. Tá, ó. Eu coloco o pincel aqui, ó. E venho, ó. Puxo de lado. Coloco aqui e puxo de lado. Sempre pegando mais tinta. Depois eu puxo a parte central, ó. Ó. Novamente, ó. Tinta aqui no centro, ó. Puxo para o lado. Mais tinta. Coloco aqui na parte central da pétala. E aí, eu faço. Puxo o branco aqui, ó. Pra parte central. Mesma coisa, eu vou fazer em todas as... Ó. Puxo. Novamente. Ó. Puxo. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui nessa parte que ficou sem tinta, ó. O branco com o pincelzinho de lado. Ó. Mas eu levo o pezinho aqui, ó. Capricho no pezinho da... Da pétala. E que eu faço a mesma coisa, ó. Preencho onde ficou sem tinta. Ó. E faço o pezinho aqui da pétala bem caprichadinho. Secou, viu? Que sumiu o branco. Que precisa retocar a parte azul. Tá? Pode ficar à vontade. Pode retocar. Quanto mais tempo você leva trabalhando nessas bonecas, gente. Mais bonitas elas ficam. Tá? Então, não pode ter preguiça quem quer fazer pintura de bonequinha. Tá bom? Agora a gente vai dar para os acabamentos. Vamos finalizar os olhos. Tá? E a blusa também. Ó. Vamos dar acabamento aqui na blusa. Tá? Então, ó. Eu tô com o pincel filete. O pincel filete que eu tô usando, gente. É o Condor 422-000. Tá? A referência dele. Tô com o azul marinho. Meu azul marinho tá com uma boa consistência. Mais diluidinha. E eu vou fazer aqui os detalhes da blusa pra dar um charme. Tá? É, agradecendo aí novamente quem já deixou o like. Tá? Isso ajuda muito, muito obrigado. Se puder vocês compartilhar, tá? Nas redes sociais de vocês. Eu vou ficar muito agradecido. Ó. Vem aqui. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Um detalhezinho aqui, ó. Tá? Na parte de baixo aqui também, ó. Eu vou vim com outra linha nessa cor aqui. Né? Com esse azul mais forte. Vou lavar o meu pincel. Eu vou vim com o branco. Ó. Com o branco. Seu branco também tem que tá mais diluidinho, tá? O meu não tá tão diluído quanto eu gostaria. Vou fazer aqui, ó. Ó. Essa parte da blusa dela. Essa parte da blusa dela. Com o branco. Venho entre essas duas linhas, ó. E eu vou colocar o branco. Tá? Na parte de cima aqui, ó. Eu vou fazer meias... Meia lua. Com o branco. Tá? Eu vou... , ó. Eu vou fazer a drago. Tá? Eu vou fazer... Tá? Eu vou fazer o branco. Tá? Bem caprichadinho, tá? Nessa parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Gente, se vocês não quiserem estar fazendo esses detalhes, então, não precisa estar fazendo, tá? Esse aqui requer um pouquinho mais de habilidade, mas dá pra fazer, tá? E fica muito bonitinho. Ó, vai fazendo. Gente, desculpa as maritacas aí, viu? As maritacas tá bem assinhadas. No chapéuzinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando, gente, a imagem. Ó, na parte de cima do chapéuzinho aqui também, ó, eu vou fazer, tá? Só na parte de cima. Ó, só na parte de cima. Com o branco, ó, eu vou vincar, ó. Tá? Fazer esse detalhezinho aí. Com o cabinho do pincel, gente. Cabinho bem fininho que você tiver aí. Vou pegar esse cabinho aqui, ó, tá? Eu vou pegar o azul marinho. Ó, vou na minha tinta. E eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer... Vou vir aqui o trabalho pra vocês verem. Umas bolinhas, ó. Distribui de três em três. Tá bom? Gente, dilui um pouquinho de tinta branca. Tô com um pincelzinho filete, eu vou tentar fazer um colazinho aqui, viu? Gente, se não der certo, vocês me desculpam, tá? Porque eu sou péssima pra fazer esses detalhezinhos, assim, de... Do colar, eu sempre faço torto, tá? Então, diluir bem a tinta, ó. Tô pegando a tinta, gente, só na pontinha mesmo. Tinta, gente, só na pontinha mesmo. Tinta, gente, só na pontinha mesmo. E eu vou colocar um pingentinho aqui, ó. Como se fosse um coraçãozinho, tá? Vou pegar um pouquinho do azul marinho. Meu azul marinho, ele tá mais diluidinho. Ó, eu vou reforçar os traços do coração aqui pra ficar mais visível, tá? Agora, a gente finalmente vai pros cílios, tá, pessoal? E pra sobrancelha, pra gente finalizar a nossa princesa. Gente, vamos pros cílios, tá? Vocês rezam aí pra eu não fazer... Pra mim não borrar aqui, tá? Então, eu vou usar o rústico, mas você pode usar o preto se você quiser. Continuo com o pincel filete, aquela mesma referência que eu já citei aqui, ó. Lavei o meu pincel, tá? Peguei a tinta só na ponta do pincel agora, ó. Tô usando... Tô usando rústico, ó. Sempre pega um pouco a tinta, tá, gente? E pega a tinta quantas vezes precisar. Tinta a tinta... Tinta a tinta aqui. Ó. Já vamos puxar os cílios, tá? Vou reforçar essa linha aqui, ó. Pressiona um pouquinho, levanta. Ó, chega aqui, eu já vou virar o cílio, ó. Na outra direção. Vou puxar um pouquinho de cílios aqui embaixo, quem não quiser, não precisa tá fazendo. Quantidade de cílios é você que determina, tá? Aqui, ó. A aba do chapéu tá bem próxima. Quando chega aqui nessa parte central, ó, eu inclino nessa outra direção, ó. Se tiver dúvida na hora de fazer o cílio, a gente pode olhar no risco. O capricho pra ficar bem bonito. Fazendo esse contorninho aqui pra reação um pouco mais, já que os olhos dela é mais escuro. Tá? Agora a gente vai iluminar e colocar as sobrancelhas. Pra iluminar, ó, eu vou pegar minha tinta branca. Eu vou fazer uma meia lua aqui, ó. Mas se você não quiser pôr, não precisa pôr. Pode deixar sem colocar. Vem aqui. Venho com esse pincel, esse pinta bolinha aqui. Mas pode ser um... Cabo de pincel, ó. Coloco duas bolinhas. Pode ser uma maior ou uma menor. O importante é estar no mesmo sentido. Tá? Agora a gente vai fazer a sobrancelha, tá? Sobrancelha eu tô usando o rústico com um pouquinho do preto. Eu acho que colocar o preto puro aqui fica muito forte, tá? Ó. Aqui tá aparecendo só um pouquinho. Gente, é só observar os detalhes, tá? Gente, pra bochechinha, ó, eu vou usar essa cor aqui, tá? Essa cor é rosa antigo, tá? Ó. Mas se você não quiser, pode usar um tonzinho aí mais claro do que isso, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu vou fazer com esse pincel aqui mesmo, da Tigre. Venho na minha mão, ó. E vou tirar praticamente toda a tinta, ó. Coloco a tinta nas cerdas do pincel, ó. Ficou uma tinta seca no pincel. Aí, eu vou vir aqui, ó, na bochechinha, ó. Com a mão muito leve. A cerdas do meu pincel quase não encosta no tecido. E eu venho descarregando lentamente. Até chegar no tom que eu quero. Se por acaso precisar pegar mais tinta, você volta e pega mais tinta, ó. Peguei mais tinta lá. Venho na minha mão, ó. Viu? Ó. Aí, venho cá no tecido, ó. Próximo do cabelo, com a mão leve. Vou descarregando. Com muito cuidado pra não pegar muita cor. Tá? Então, se você não tiver pituar, pode fazer assim. Aqui vai ficar legal também, tá bom? Ó. Aí, na imagem não tá mostrando tanto, mas pegou bastante cor, tá? Tá? Então, é isso, gente. Nossa bonequinha tá pronta. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Já deixa aquele like aí pra ajudar o canal, tá bom? Se for comprar a postila, lembre-se de falar com o professor Rogério, que você veio pelo canal da Jaque Viana, tá? Se quiser, pode tá iluminando aqui e aqui também um pouquinho mais, com um pouquinho de branco. Fazendo aí uma luz seca. Tá? Deixa eu só pegar um pincelzinho aqui, que a gente já faz junto, né? Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Vou pegar um pituazinho mesmo e um pouco do branco pra gente fazer uma luz seca nesse ponto aí, ó. Quero mostrar todos os detalhes pra vocês. Mas a aula já ficou bem longa, ó. Tirei o excesso no paninho, vem com o meu pituar bem aqui nesse ponto, ó. Com pouca tinta. E aí dou uma esfumadinha, coisa bem pouca, tá? Bem pouquinha mesmo e você já tem aí a iluminação. Aqui eu coloquei um pouco de mais, eu vou ter que arrumar. Ó. Aqui eu vou suavizar, ó, que eu exagerei, o espaço é pequeno e o meu pituário é grande. Tá bom? Retoque, tá? É muito importante você fazer os retoques pra ficar bem linda a sua boneca aí e a cliente pagar mais por ela, tá? Isso é extremamente importante. É melhor você fazer uma boneca por trinta reais somente a pintura do que você fazer três bonecas pra ganhar trinta reais, tá bom, gente? Então, é melhor uma boneca mais caprichada pra você vender pra um preço melhor, tá? Olha mais de pertinho, ó. Reparem que aqui eu vou ter que corrigir, que borrou um pouquinho aqui. Mas olha como ela ficou linda. Vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui, ó, de baixo. Mas ela ficou um arraso, essa boneca de linda, ó. Olha como ficou linda. Então, já vai deixar aquele like aí, tá bom, pessoal? Desculpa se a aula ficou grande, se ficou longa, mas eu quero mostrar todos os detalhes como eu faço as minhas bonequinhas, tá? E eu vendo bastante, graças a Deus. Ó, entra em contato aí com o professor, adquira a sua porchila, fale que você veio pelo canal da Jaque Viana, tá bom? E até a próxima, logo vamos ter mais bonequinhas aqui. Então, já dá aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Até a próxima, gente! Tchau, gente!